O Repórter 10 vai chegar até a Zona Norte Teresina, região do Mocambinho, mais homicídio na capital. E o Repórter 10 vai chegar no local. O Repórter 10 se encontra aqui na Zona Norte Teresina, região do Mocambinho, Lagoa do Mocambinho. As informações aqui, Felipe, 22 anos de idade, aqui a gente conta que as informações aqui foram mais de 4 tiros. Essas informações que repassaram aqui de populares aqui, que Felipe tentou fazer um assalto junto com outro comparsa dele. E ao chegar aqui no local aqui, ele foi surpreendido com 4 tiros. Aqui já o pessoal da delegacia de homicídio, já que os policiais já da perícia aqui no local, aqui no momento da chegada da mãe dele, a mãe dele desesperada por a perda do filho aqui no local, mas aqui na Lagoa do Norte, que é esse homicídio aqui na Zona Norte de Teresina. Essas são as informações aqui. Ele, o Felipe, já tinha muito inimigo, tinha desafeto aqui na região, mas as informações que repassaram é que ele, junto com o comparsa, tentaram assaltar uma farmácia ou uma jovem aqui nas proximidades. E ao chegar aqui no local, ele foi surpreendido com mais de 4 tiros. Ele tentou correr, tirou a camisa, mas não deu tempo de se livrar das balas. No momento aqui, a chegada da mãe dele aqui, desesperada pela perda do filho, aqui no local, na Zona Norte de Teresina. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.